Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Olha só, eu estava passeando aqui agora em Matosinhos e eu presenciei o pôr do sol maravilhoso e eu fui obrigada a fazer um vídeo para vocês. Estou aqui passeando, ó, fiz uma live agora há pouco, dá um reflexo lá. E eu não pude deixar de registrar, é um vídeo bem curtinho, então eu convido você para assistir. Aqui atrás está a Anêmona, que é o cartão postal aqui desse lugar. Então eu convido você a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, fica comigo aqui. Veja esse espetáculo maravilhoso, incrível. Já deixa um like aí para a gente e bora lá para o vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí, não falei a verdade? Não foi um espetáculo? Gente, não tem filtro, gente, igualzinho, não tem filtro, não tem edição, sabe? Só botei uma musiquinha aí porque tinha muita conversa à toa, mas assim, sem filtro, maravilhoso. Obrigada por ter assistido, espero que você tenha gostado, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e bora lá, até o próximo vídeo. Olha as gaivotas, olha, ainda está lá, uma pontinha lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.